Fala galera SonosGamings, amigo imaginário na área trazendo hoje pra vocês um teste na demo do Resident Evil 4 Remake. Vou mostrar aqui rapidamente as opções gráficas pra vocês. Mas antes de começar eu vou aqui nas opções de áudio e vou desligar a música de fundo pra não correr o risco de levar ban aqui no vídeo quando ele for postado no youtube. Eu vou só tirar o áudio de fundo. Vamos agora para a base de gráficos. Bom, eu estou usando aqui pra esse teste um computador que não é meu, eu estou usando uma AMD Ryzen 1600, é um processador de primeira geração, mas de segunda revisão. O Ryzen 1600 de primeira geração era fabricado em 14nm e trouxe essa uma versão de 12nm, desconhecido como 1600AF. Eu peguei emprestado esse computador, fui fazer uns reparos nele e pedi licença pro dono pra poder fazer esse teste e também trazer conteúdo pro canal. Então além desse Ryzen eu também estou utilizando 16GB de memória RAM funcionando na frequência de 3000Mhz, combinado com uma Radeon RX 570 de 4GB de VRAM. Mostrar aqui pra vocês rapidamente as pré-definições que o jogo apresenta. O jogo possui essas pré-definições gráficas, no recomendado o jogo mesmo vai fazer a configuração gráfica baseada no seu hardware. Aqui no modo priorizar desempenho você vai obter a maior taxa de frames dessas pré-definições em detrimento da qualidade gráfica do jogo. No modo equilibrado seria como os desenvolvedores criaram o jogo para se rodar na sua máquina. Ele vai nem muito baixo a qualidade gráfica e também nem alta. É o ideal para rodar o jogo. Em priorizar gráficos o jogo vai tirar o máximo de qualidade gráfica que seu hardware possui em detrimento da taxa de frames. Em traçados de raios ele vai para você que possui uma RTX e quer tirar o máximo de qualidade gráfica dos traçados de luz. E no máximo além dos traçados de raios ele vai colocar tudo no talo, todas as opções gráficas na máxima qualidade gráfica possível. Para esse teste eu vou usar o modo priorizar desempenho que é a pré-definição gráfica que mais vai se encaixar com esse hardware que vai ser testado. Selecionando a pré-definição gráfica é só clicar no botão OK para confirmar a ação. Vou detalhar as opções gráficas para vocês. Eu vou rodar o teste 1080p, a taxa de atualização do meu monitor é de 60 Hz. Em taxas de frames eu marquei como variável para não limitar a taxa de quadros que o hardware pode gerar. Em modo de desibição está em tela inteira. Desliguei a sincronização vertical para também não atrapalhar ou limitar a taxa de frames do jogo. A resolução de cenas eu marquei como Full HD. Dá também para optar como 4K, porém vai pesar no desempenho do jogo, vai atrapalhar o desempenho do jogo. A opção de traçado de raios está desabilitado. Nessa pré-definição gráfica a opção de FidelityFX do jogo vai ficar setada em modo desempenho. Como é uma pré-definição gráfica algumas opções ficam desabilitadas. O FidelityFX Super Resolution versão 1 está desligada porque está estabilitada versão 2. A qualidade de imagem está em 100% então o jogo vai rodar o tempo inteiro em 1080p. O modo de renderização está em normal. O anti-serrelhamento está em TAA. Não convém ativar essa opção porque eu já estou com o FidelityFX ativado. Aqui em qualidade das texturas eu posso aumentar a qualidade das texturas respeitando o limite da VRAM da minha placa de vídeo. Eu vou personalizar a qualidade de filtro das texturas. Aqui dá para aumentar ou diminuir a qualidade mudando de média trilinear. Eu vou utilizar esse filtro na qualidade alta com multiplicador de 4X. O impacto é pequeno no desempenho do jogo então pode aumentar sem medo. Qualidade de tamanho é uma opção que tem um grande impacto no desempenho do jogo. Quanto mais vocês aumentam a qualidade dessa opção menor vai ser o desempenho do jogo em cenários abertos, em áreas abertas. Em qualidade das sombras eu não vou alterar nada. Nessas demais opções eu não vou alterar nada. Eu vou só descer aqui com a barra de rolagem. Aqui nessa opção de dispersão subsuperficial, vocês vão notar que com essa opção desligada sempre que foca no rosto do Linho a qualidade das texturas fica horrível. Então se vocês ligarem essa opção, vocês vão ter uma nítida melhora na qualidade gráfica porém vocês vão ter uma queda de desempenho sempre que focar no rosto dos personagens do jogo. Aqui nessa opção você pode ajustar como é renderizado as texturas no cabelo do Linho. Se você aumentar você vai ter um ganho na qualidade gráfica, porém você vai ser penalizado com uma pequena queda de desempenho. A vantagem é que antes de serrilhamento ele não vai te agredir sempre que focar no rosto do Linho durante o jogo. Eu vou manter ele desligado porque eu estou focando em desempenho nesse teste. Aqui em desmembramento vívido, aqui você pode ativar ou desativar como é exibir as partes de desmembramento dos corpos dos adversários, dos seus inimigos. Eu vou ligar essa opção porque eu quero o maior realismo na gameplay do jogo. Aqui em cadáveres persistentes, você pode ajustar a quantidade de inimigos mortos que ficarão sendo exibidos no cenário do jogo. Quanto mais inimigos que serão exibidos, maior vai ser o consumo de memória RAM do seu computador. Eu vou deixar em muitos para dar o maior realismo aqui para o jogo. Relacionado com a opção anterior, você tem a física de cadáveres que ajusta a qualidade da física que afeta os cadáveres que continuam pelo cenário. Eu também vou deixar em alta para dar um maior realismo aqui para o jogo, sendo que o impacto dessa opção no desempenho do jogo é bem pequeno, bem baixo. Em animações dos inimigos eu vou deixar desligado para não impactar no desempenho do jogo. Eu vou desligar a opção de desfoque de movimento porque ela tem um impacto negativo no desempenho do jogo. Com essa opção ligada ocorrem algumas leves engasgadas durante os momentos de ação do jogo, então vou manter essa opção desligada. Eu vou deixar a qualidade da chuva baixa para não impactar no desempenho do jogo. Na opção de terreno você pode ativar ou desativar a terceira ação para melhorar os gráficos do jogo. Se você manter ligada ela vai ter um impacto na qualidade, mas também vai sacrificar o desempenho do jogo. Eu para esse teste vou manter ela desligada. Em cenários destrutíveis eu posso ligar ou desligar o efeito de destruição nos móveis e objetos do jogo, é claro que vou manter essa opção ligada. Nas demais opções eu não vou alterar mais nada, vou deixar da forma como essa pré-definição gráfica ajustou essas opções. Eu vou voltar para o menu principal para poder iniciar o jogo. Bom, iniciando aqui o teste eu estou utilizando o modo de pré-definição gráfica de desempenho do jogo. A taxa de frames ali em cima está variando de 75 a 79 frames por segundo. Já dá para notar um gargalo ali, uma deficiência do hardware. A RX 570 já está a 100% de uso logo no começo do teste. Ali à esquerda nas estatísticas do After Banner tem o uso de GPU que está em 100%. A temperatura está em 68 graus no momento. O clock da GPU está em 1250 MHz, que é o limite do clock da GPU. O consumo de memória ali de VRAM está em pouco mais de 3800 MB. Sendo que o limite da memória é de 4 GB. Ali nas estatísticas também tem o Ryzen 5 1600 AF que está em 43% de uso. A temperatura está ok ali em 47 graus. E os seus 6 núcleos no momento estão funcionando a 3700 MHz. A memória utilizada nesse teste é um kit da HyperX. São um total de 16 GB de memória RAM funcionando a 3000 MHz. A linha de frame time ali está ok, variando em 10 milissegundos. E a taxa de quadro está sendo exibida ali bem no alto da tela. Está marcando bem próximo dos 100 FPS no momento. Mesmo em cenário interno dá para notar que o uso da GPU não fica em nenhum momento abaixo dos 100% de uso. A temperatura está bem elevada, está batendo 67 graus no momento. O vencedor está fazendo com o쳐 dasceu e o vermelho está nas relações das pelas camasificadas do pensamento do pensamento da cela da sua vez. Vim aqui. Olha como fica ruim a filtragem no cabelo do Leon nesse modo de desempenho, fica bem feio. A pouco ali a taxa de frames subiu, aumentou, deu um pico de 130 fps. Tá me agradando o rumo desse remake, ele tá mais focado em tensão do que na ação, diferente de outros jogos da franquia. A taxa de quadros continua bem elevada em cenários internos. Descendo aqui por essa escada, dá pra notar que o cenário é bem rico em detalhes, é bem detalhado. Caraca, tamanho desse rato! E aí! Contesta, necessito apoio! Eu ouvi muita reclamação na dublagem do Leon, mas não me desagradou em nada. O que foi isso? Já entra mirando ali no próximo cômodo, que aquele ganado que o Leon quebrou o pescoço vai descer pela escada. Não importa quantos tiros você faça nesse inimigo de sempre, agarra o Leon. A taxa de quadros não caiu em nenhum momento durante o confronto, ela se manteve estável em 90 fps. O uso também da GPU continua bem alto, continua em 100% de uso. A temperatura que diminuiu um pouco aqui no cenário interno, baixou pra 66 graus no momento. Dá pra evitar esse inimigo no final do corredor e no pré-direita. Dentro desse armário tem uma erva. Você não pode correr, mas você não pode correr. Notem esse detalhe aqui nesse ponto. Notem como fica horroroso a renderização das texturas no rosto dos personagens. Como eu estou utilizando o modo de desempenho do jogo, o filtro de dispersão sub-superficial do jogo fica desligado e dá esse aspecto mais serrilhado no rosto dos personagens do jogo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho aqui, a gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. E aqui o Leon faz o famoso pozo de super-herói. Esse jogo está com uma pegada mais realista, está bem menos cinematográfico do que era a franquia clássica do Resident Evil. Aqui fora a gente tem um cenário mais detalhado. Em cenários externos a taxa de quadros costuma cair, mas ainda está em uma taxa bem elevada, batendo ali a média de 80 fps. Esse trecho do jogo é bem pesado para a placa de vídeo. Tem muitos detalhes na tela. Um pouco mais à frente ali tem um corvo. Dá para eliminar ele para pegar itens. Esse é um dos trechos mais pesados aqui dessa demo. O cenário em volta é muito bonito, muito detalhado. Exige bastante do hardware. A RX 570 continua em 100% de uso. A temperatura está variando entre 66 e 67 graus. Mas nada que preocupe. Entrando aqui por essa porta, sobre a mesa tem uma máquina de escrever. É para salvar o progresso do jogo, mas ela não funciona nessa demo. Dá para acelerar os barris e pegar itens. E aqui novamente a gente tem outro cenário externo bem detalhado. Se vocês forem matar o corvo, acertem primeiro o da esquerda e depois o da direita. Assim você vai conseguir eliminar os dois. Esse já é um dos trechos mais pesados da demo testados até o momento. A taxa de frames caiu a pouco ali para 42 fps. Agora está estabilizando em 60 fps. Aqui à esquerda dá para recolher munição. São em poucos momentos do jogo que a taxa de quadros fica abaixo dos 60 fps. É mais em momentos que o cenário está sendo renderizado, está sendo carregado. Depois estabiliza e volta ao normal. Um pouco mais à frente ali tem dois ganados. Elimina esse com um tiro na cabeça. Corre para cima dele e já aperta o botão de ação para derrubar ele. Ali embaixo tem outro inimigo. Mesmo processo, corre nele e já dá a facada para ele não poder se transformar e vir para cima do Leon. Mesmo no modo desempenho o jogo ainda continua muito bonito. Toma cuidado ali um pouquinho à frente tem uma armadilha no chão. E um pouquinho mais à frente aqui à esquerda nessa cabana tem um inimigo camperando te aguardando passar. Dá para eliminar ele aqui de dentro. Espera ele vir para cima e dá outro tiro. Depois é só finalizar com a facada se for necessário. Aqui dentro tem alguns itens, tem munição ali do lado esquerdo. Voltando ali para a direita tem uma granada de luz e também tem uma erva aqui dentro. Mas eu não vou pegar nenhum desses itens porque eu vou fazer um easter egg aqui dessa demo. Ali antes de entrar para o próximo cenário eu vou me desfazer de todos os itens para poder pegar uma submetralhadora. Vai descendo aqui normalmente mas não ultrapassa ali o portão. Abre o inventário e se desfaz de todos os itens que você tem. Como eu já fiz esse easter egg uma vez, eu já fico com a submetralhadora ali equipada no meu inventário, no menu de inventário. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que pega essa submetralhadora. Então depois que vocês se desfazerem de todos os itens do cenário, vocês podem entrar aqui por esses portões. Deu uma queda de FPS, está bem próximo dos 60. A taxa de uso da RX 570 continua em 100% e a temperatura está em 66 graus. O Ryzen 5 1600 está de boa em 57% de uso e a temperatura continua estável em 47 graus. Para fazer esse easter egg, corre aqui para a direita para evitar os enganados. É o caminho mais curto para chegar aqui em um túnel onde está a TMP. Se quiser parem para pegar aquela erva aqui na carroça. Desçam por essa escada. Segue por dentro aqui desse túnel e logo ali na frente vai ter um baú azul. Dentro dele tem a TMP. Já equipa logo ela e sai quebrando os barris aqui para pegar itens e munição. Nesse primeiro barril já deu para recuperar a faca e nesses outros dois barris tem munição para a TMP. Como vocês passaram sem alertar os ganados, vocês podem explorar essa área aqui de boa, com tranquilidade. Depois é só voltar lá para cima subindo pelas escadas. Só tomem cuidado que voltando para a superfície vai estar cheio de ganados esperando vocês. Recordem os itens no caminho, mas não fiquem expostos a céu aberto. Já vou aproveitar também aqui para organizar os itens da maleta. Indo aqui pela esquerda tem um ganado ali de costas. Vai agachado aqui no chio para pegar ele de surpresa. Ih, deu ruim. Vamos lá. Se der ruim não adicionar a estratégia, corre aqui para dentro dessa casa. É. Só pode estar de brincadeira. Recolham rapidamente os itens aqui embaixo, tem munição aqui na prateleira, dentro desses barris também tem munição e moeda, tem um item de cura aqui sobre aquela bancada, não percam o tempo aqui embaixo e já subam logo para o andar de cima para recolher a shotgun. E ali dentro tem uma granada, já derruba esse inimigo e não deixa mais ninguém subir para poder escapar desse local, sai pela janela o mais rápido que der, se posiciona aqui em cima do telhado e já derruba essa escada para ninguém subir. Mira sempre na cabeça para deixar os inimigos desnorteados e sempre que possível já se aproxima deles para dar o combate corpo a corpo. Bom, repetindo essa estratégia que é o melhor ponto do cenário para vocês poderem aglomerar os inimigos e irem derrubando eles. Se juntar muito inimigo aqui no telhado, corram dele, pulem do telhado e se vão lá para o final, para o início do caminho. Deixa a galera aglomerar aqui no cenário e depois utilizem a granada para derrubar todos de uma vez. E continuem repetindo a estratégia, mira na cabeça, sempre que possível se aproxima para fazer o combate corpo a corpo e não deixem eles se aproximarem de vocês. Evitem também de ficar parados para vocês não ficarem cercados pelos granados. Para finalizar, usa a granada para derrubar todos e elimina os que sobrarem. Toma na cara! Essa doeu. Toma na cara você também. Recolha um índice de cura pelo cenário. E sempre que possível usem a erva para recuperar a vida. E caraca, acabou a munição. Salvo bem no momento que acabou a munição. E aqui acabou a demo, gente. Das minhas considerações aqui desse teste, o modo de pré-definição gráfico de priorizar desempenho foi a melhor escolha aqui para esse hardware. A RX 570 durante todo o teste ficou em 100% de uso. Sua temperatura variou de 65 a 69 graus. O Ryzen 1600 ficou ali variando na casa dos 50 a 60% de uso. E a temperatura ficou até que instável ali, variando um pouco entre 47 e 50 graus. Nada preocupante. A maior parte do tempo, seus 6 núcleos ficaram a 3.7 GHz, que é o limite do seu clock. E será ainda assim o máximo de desempenho do clock do processador. O uso de memória RAM ficou ali na faixa dos 10 GB. Então quem tiver 12 GB consegue rodar esse jogo de boas. A taxa de frames em momentos e cenários abertos caiu para 60 FPS, mas se manteve estável a maior parte do tempo na faixa dos 80 FPS. Em cenários fechados, a taxa de frames subiu, ultrapassando 100 FPS. A linha de frame rate durante a maior parte do teste também se manteve estável. Para onde vocês estão indo? Para o bingo? Agradeço a todos que acompanharam esse teste até o final. Peço que se possível, favoritem esse conteúdo para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. Por hoje é só. Obrigado a todos. Valeu, falou e até.